Obrigada com o maré, o país sonha velho. A letra é o desfazho, hímio e calorito. Vem lá, com o rito da barba chumar, nem canta xim, nem anjo de mim. Surgir aquele que eu perdoar, a limpeza para nos partir. Ei, tu, te veja em arco, tens o meu estelido, nada dói. Buscar essa puta, tu, meu jovem, forte, forte, as minhas mãos. Ei, tu, te veja em arco, tens o meu estelido, nada dói. Buscar essa puta, tu, meu jovem, forte, forte, as minhas mãos. A torna, a torna, a torna, a torna, a torna, a torna. Buscar essa puta, tu, meu jovem, forte, as Minjas mãos. Buscar essa puta, tu, meu jovem, forte, as minhas mãos. Surgir o que têm arco, tens o meu estelido, nada dói. Buscar essa puta, te veja em arco, tens o meu estelido. Buscar essa puta, puta, a torna, a torna, a torna foi. Se estou aqui, é da memória, o Senhor Jesus é um perviver, o Senhor Jesus é um perviver, o Senhor Jesus é um perviver. Não se carrega a portada, o Senhor Jesus é um perviver!